Pera aí, eu vou perturbar o Ricardo aí Vai aí, Ricardo Manda um oi pro pessoal do VJ E aí, rapaziada Vai dar o cu, mano Manda um oi pro pessoal do VJ, mano Vai, cara Eu já fiz várias partes do vídeo Pra usar pro pessoal do canal Os caras zoam demais Tá chegando o pessoal, né? Eu levito com a cara de quem me matar Manda um salve pro pessoal do VJ Vai, mano Eu acordei cinco horas, porra Eu acordei em cima, acordado Mentira, que eu nem dormi Deixa você ser mentiroso, o cara é mentiroso Vai, cara Essas meninas vão fazer birra Porque eu tô gravando elas Já são sete e quatro E eu achei mais um cara aqui Pra nós tá entrevistando E aí? Diga seu nome pro pessoal do canal Jô, emersão, hora de cima Qual é a sua série? Oitavo 3 Oitavo 3 Só corno, mano Encontrei mais um amigo meu aqui Diga seu nome pro pessoal do vídeo Ele é quieto demais Qual é a sua série? Oitavo Qual oitavo? Oitavo 1 O que você faz da vida? Ele não faz nada, galera Não faz nada, não O que você gosta de comer? Ah, velho, galera O cara é quieto demais Ele é emo, galera Sad boy Tomou quase na hora do passeio Tá todo mundo enfileirado aqui E aí, mano Qual que é a tua expectativa pra esse passeio? Uma merda Nossa Baixa autoestima, né? Levi Qual a tua expectativa pra esse passeio? Eu vou dar um Aí o problema é teu, né Meu nome Pergunta Qual é a tua expectativa pra esse passeio? É... Não muito boa Ah, mano Tá todo mundo com baixa estima hoje, galera Infelizmente Auto, baixa estima Sei lá como é que fala Esse track Medicação tá uma merda É... Triste Vamos esperar O passeio já vai ser liberado O pessoal já tá em fila Então vambora Tô no ônibus aqui E aí, Francine Qual que é a tua expectativa pra esse passeio? Nenhuma? Não tem nenhuma expectativa pra esse passeio, não? E tu? Alguma expectativa? Boa? Ei, perguntinha pra tu Tu tem alguma expectativa pra esse passeio? Acho que vai ser igual o outro mesmo Qual que é a expectativa de você ir pro passeio, galera? É... Ai, caralho Os caras tem problema, cara Diga não Tô no meio de um bando de lunático Lunático Foda-se Já tomo no ônibus, galera Deixa eu ir pra cabeça Ai, professor Professor O professor tá ali atrás, galera Será que eu vou lá perturbar ele? Não sei Tomara que esse vídeo bateu um bilhão de likes Bora, galera Deixa o like aí Bora, vai deixando like Verdade, só tá um pouco melhor Ajeitei o arco sonadinho aqui, ó Cadê? Calma aí Agora sim Melhorou E tu, mano, qual que é a tua expectativa pra esse passeio? Vai ser igual o outro também Hã? Vai ser igual o outro Espero que seja melhor jogando um Minecraftzinho aí Eu só vim pela comida aí Eu só vim pela comida eu também Só vim pela comida Quem vim pela comida levanta a mão Aêêêêê года Os caras zoam demais Chegando, tomo Pera aí Ó o carrinho aí do outro lado Meu Deus, ó o posto de gasolina Chegamos numa área aqui, eu não sei o que é O posto de gasolina, mas não sei o que é aquele negócio ali atrás não, mano Ó o pontão aqui, mano Ó os carros Meu Deus, vou ficar falando tudo que vai passar Eu tô ficando é doido já, galera O pessoal tá me deixando doido Ficar um minuto perto desse pessoal Eu tenho que ir e desce, galera Chegamos aqui num prédio onde Ó o prédio Nossa, esse prédio é muito bonito, vocês veem As árvorem aqui, as árvorem na quadrada do Minecraft Uma pessoa passando ali que eu não conheço Ó o prédio, o prédio é grande, galera Cê é louco Ó Deixa eu dar zoom no pão Vixe, é rica Rapaz Nossa, fio Ó Apareceu na frente da câmera Acho que pegou todo mundo, né? Não sei se pegou todo mundo Se pegou ou não Ninguém liga Eu tenho que tirar esse fio do fone do meio da frente Mas eu tô usando o fone como microfonezinho Então, é Ó o cachorro Cachorro, o cara passando o cachorro ali Ah, não deu O brilho do... Através do vidro, eu tava morto Ó Chega lá na fazenda, eu vou abrir Logo uma live Não, tô... Não tem nem internet, essa miséria Carola, ó Ah, miséria Ficou tudo embaçado Não dá, galera Foi mal Não dá É A gente tem F no chat Eu duvido que alguém assista esse treco até o final Será que vai ter umas 3 horas de duração Na moral Ó o carenino Ponto esperando o ônibus Enquanto a gente tá no ônibus particular Pobre... Tô zoando Ó o outro ônibus Ah, não, é não É o outro ônibus na escola? É não É? É o outro ônibus na escola? É não, eu pensei que fosse Ah, não, tá parado só os ônibus Tá parado só Tem ninguém dentro não Eu consegui ver Nossa, só gasolinho, né É É Teve acidente aí, ó Morreu Aí Mor... Caralho, teve acidente aqui na frente Eu nem vi, pô Não vi o acidente Eu tava tão tão... Ó Tô tão concentrado com... Com... Com o posto de gasolina E com os ônibus Que eu não vi o... O acidente do cara Carinho de moto, véi Minha voz deve tá alto, né, galera Então vamos se acostumando com isso aí Que esse vídeo vai ser assim mesmo É uma merda Ó as plantas Ó o carrão Prédio, vai ter merenda lá, vai ter... Caralho, esse lado aqui é bonitão Eu queria que vocês estivessem vendo o que eu tô vendo, galera É, não dá pra ver Qualquer dia eu mostro pra vocês tudo Cara, é muito top Nossa senhora Se liga Vamos subir no ponte, galera Ponte do Rio Negro Cê é louco Se liga, mano Nossa As janelas tão tudo brilhando Não dá pra ver nada, velho Cê é louco? Tá tudo seco, galera Seca gigante, mano Tá uma seca gigante, véi Se liga Tá chovendo Vai chover, galera Nossa Se liga Nessa balada de água, mano Tá uma lapo de água Ei, por um milhão de reais Cês atravessariam esse rio aqui nadando, velho? Ah, ninguém atravessaria, não? Não E por um milhão de reais? Por um milhão de reais O cara atravessava essa funda Ei, por um milhão de reais Só dizer até onde tem que ir E aí Nossa Deixa eu ver Tem como abrir essa janela? Tem como abrir a janela? Deixa eu abrir aqui,érimo Dá pra abrir? Esse aqui dava pra abrir a janela E aí galera Por um bilhão Nossa, ainda não atravessou a coisa Dei uns 5 minutos pra atravessar essa porra de carro Mano, por quantos reais Vocês atravessariam toda Nossa, todo esse rio maluco Atravessar ponta a ponta Ponta a ponta não, do lado do outro Porque ponta a ponta tem que ser meio retardado Não é brincadeira não Sabe a minha câmera fosse boa Câmera merda do caralho Se liga pra aquele lado Nossa Câmera desse celular é uma merda Os caras Os boi Rapaz, tá uma seca Lazareta, nem brincadeira não Quando isso aqui alaga Vai até aquelas árvores ali Aquelas árvores ali Às vezes eu corro risco de ir pro fundo Caralho, mano Tem dois caras sentados aqui Ó, ó, tirou Ieeeee Isso aí vai rolar uma brother Ai, chica Desliga, galera Nossa senhora, que lindo, mano Na moral, o Amazonas é um dos lugares mais lindos do planeta Temos umas das sete malavireso Malavilhas, é, malavilhas, galera Malavilhas E aí galera, como é que vocês estão, mano? Vai dar o tudo! Vai, se for dele, pode falar isso mesmo, cara. Vite, ei, mano. Vite no YouTube, é? E aí galera, a gente tá aqui na Fazenda Santa Rosa, a gente vai chegar e comer a rosa. Deixa de... A gente não vai comer a rosa. E aí! Sacanagem, esses caras, né? Vai, entrevista o carrozinho aqui, ó. Vai, mano. Vai tomar no canto, mano. Quero saber de como. Ei, os cabelos ali, tu é doido, né? Caralho, eu tenho tantarete aí, mano. Nossa, meu Deus. Macunheiro. Dá um raio, dá um raio. Macunheiro com areia, tu tá... Se fuder, cara. Dá um raio. Dá um raio, dá um raio. Meu, bro, tá todo dolorido. O armilote, essa lepra aí. Olha aí, ó. CRB Madeiras. E estrutura. E aí, mano. Qualquer dia eu vou vir aqui pra vender um lote de terra. 125 mil, primeiro... Primeiro... Como é que é o nome daqui? Primeira premiação, sei lá, como é que é o negócio de... Primeiro... Como é que fala? Primeiro martelo, é. É. É, é... Primeiro bate, vai. Primeiro lance. É, primeiro lance. Primeiro lance é 125 mil. Mas o terreno tem de 25 a 25 metros. É mentira, galera. Ele é pobre. Não liga, não. Ele é pobre. Tamo chegando. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Fazendo Santa House. Ai, vai dando carro ali, mano. Eu não lembro dessa área aqui, não. A gente tá sendo sequestrado, mano. Vamos ser vendido como escravo. Não, não é normal assim. Não, vai entrar na mata. Aí vão te jogar lá dentro. Aí vão te comer de quatro. É, que porra é essa? É o procedimento. Fazendo a posição da roda. Ah, esse procedimento tá... Esse procedimento tá diferente. Só que vai ser só tu que vai entrar pra chave. Não, vai ser tu, porra. Vou mandar tu no meu lugar. Sai embora. Não, vou te comer. Não, sai fora, porra. É, verdade. Corra, eu corro. É, o corro. É, o corro. O pessoal tá ficando doido, galera. Pô, eu esqueci. Mano, eu esqueci de gravar, galera. Ele tá gravando faz horas já. Papé, é essa aí. Hum, chifrão. Seu ônibus tá balançando, marque o cara. Feio pra cara. É, é um fato, é um fato. É o mini boi. 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 Caralho. Todo tecnológico, ônibus. Caralho. Ó o Vinicius aqui, demais da rave. Vai, te fudeu, caralho. Não, não. Sai fora. Barulho, barulho, barulho. Brincadeira aí. Ó o boto ali, ó. Ó o boto. Ó o boto. Ó o boto. Ó aonde que vai ter boto aí dentro, arrumado. Ó o boto. Tem nem peixe aí dentro, imagina o boto. Tem sim, cara. Ó chegou o pessoal ali, já. Tem gente ali na frente, ó. É o pessoal que vai dar o cuzinho. Ai. Tô com a dor de cabeça do caralho. Hein, velho. O pessoal que tava atrás de nós chegou primeiro que nós, velho. Verdade, bando de corno. Caralho. É, velho. Chegou primeiro que nós. Bando de corno. É, isso é injustiça. É, os caras é sacanagem. Bom dia, meu mano, beleza? Bom dia. Boa noite. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo. Foi boa a viagem até a fazenda? É, mais ou menos. E aí, seja bem-vindos à fazenda Santa Rosa, tá bom. Nós preparamos hoje uma programação especial pra você. Tá bom, graças a Deus o parou de chover, né? Antes de tudo, a gente vai organizar aí na entrada do restaurante pra tirar uma foto e registrar esse momento, tá bom? Depois vamos fazer duas filas pra entrar pro restaurante. E isso também, vamos pôr pulseiras em vocês, tá bom? A gente pede que, por gentileza, vocês não tirem essas pulseiras, porque esse ônibus aqui, os alunos que estão aqui, serão de uma só equipe, tá bom? Então não tirem as pulseiras e nem troquem de grupo, tá bom? Então, mais, a gente vai passar mais informações pra vocês lá dentro. Quem vai querer levar o cavalo pra casa aí? Eeeem eeeem... Meu minibói! Minibói, minibói! Eu quero levar o cavalo. Meu pessoal não sai aqui, ele pode liberar, tá? Agüenta aí um pouco, galera. Vai absorver. Cavalo pra casa, eu quero cavalo devagar da correta. Que será isso aí? É, veja... Tem que puxar o negócio. E fazer pra passar a sair ali, ele vai ter... Que será? Aí, sou a menina, velho. Tenta ele! Tô chegando aqui, o pessoal tirando a foto ali É o pessoal da minha escola, eu acho, é ou não? Vambora, galera Vai, vai, vai Vambora, vamos descer, vamos descer Vambora, calma Chegamos aqui, galera Tem que esperar as ordens aqui, galera Calma lá Fazenda Santa Rosa Bem-vindo ao restaurante Fazenda Santa Rosa Vamos comer, galera, comer, comer Tiramos uma foto aqui agora Fala aí, cara, eu tô aqui Ah, te fudei, cara Fala aí, mano, o que que tu tá achando dessa viagem? Uma bosta, eu não gostei Por que, mano? Porque eu já tô indo pra casa já E tu? Mil anos pra vir nessa porra Não tá Não era tu que disse que ia me ajudar a fazer o vídeo, pô? Eu disse, cadê que tu vai? Ué, tô te esperando, ué Vamos agora receber a pulseirinha, galera Porque cada equipe tem uma pulseira, beleza? Ai, meu, como tá aqui, mano? Fala aí, Matheus O que que tu tá achando da viagem, mano? Uma merda Todo mundo não tá gostando da viagem, pô, mano Foi tão divertido no ônibus, o pessoal zoando Porque tá dando... Ah, lá todo mundo tá do... Tu mesmo, né? Só se for tu Saudade, eu vim aqui uma vez, galera Eu só vim uma vez aqui, ó Essa é a segunda vez que eu tô vindo Vou mostrar o pessoal Bando de cono Bracinho aí Bracinho aí, cara Descone aí pra gente falar contigo Não, eu tô vindo, tá só Não tem música, não Tem música, não Chegamos, galera Aqui dentro do... Chegamos no local, mano O pessoal tá tudo esperando aqui Vou lá pra baixo, lá, mano Aqui o Levi, achou o Levi, achou o Levi, achou o Levi Achou o Levi, pera, cadê o Levi? O Levi sumiu, mano O Levi sumiu de novo Descensa Cadê o Levi, cadê o Levi? Eu quero comer, galera Tô com fome Olha o tanto de gente que tem, mano Mano, salve aí, galera Mano, salve aí O pessoal é... O pessoal é antissocial Ei, Levi, pera aí Vambora, vambora A gente tem que achar uma cadeira pra gente Tem que achar uma cadeira pra nós, gente Vai ser aqui mesmo Vou ficar aqui mesmo, galera Ih, pô, foi mal Chegamos aqui, galera Já arrumamos uma mesa pra nós, hein, mano Pera aí, galera Diz aí pro pessoal do vídeo O que que tu tá achando dessa viagem aqui, mano? Muito estranho Estranho? Por que estranho? Eu tava em casa E aí, repetindo aqui E vocês aí, mano? O que que vocês tão achando desse passeio? Eu gostei, tô gostando As ideias tão chamando o pessoal por pulseira, mano E tu, Vitória? O que que tá achando do passeio? Não precisa mostrar o rosto Não precisa mostrar o rosto Só a voz E tu, Levi? Tá de boa, Levi Ele tá de boleiro Tá comendo diferente É, tá estranho, né? Mudou muito o lugar É? A última vez que a gente vê Que era menor a sala, eu acho A gente tinha menos mesa Menos cadeira Não, tipo, não tinha tanta mesa em cadeira Já não Já não Vocês são de que escola? Padre Legal Então misturaram um monte de escola, né? Não Mas na verdade a gente quer a pulseira Pra colocar as pulseiras E cada escola? Pra escola, né? Colocar a pulseira pra escola Mas qual é a escola? Mas tudo faz, né? Eu acho que pra não ficar muito separado também As escolas juntaram tipo um grupo Tipo, uma escola com outra escola Outra escola com outra escola Tipo, um grupo A gente merendou aqui uma merenda Que não pode se dizer que é merenda Um pão com bolo Tem umas coisas Ó, o Pony tá de novo O que que vocês estão achando da merenda aí, galera? Tá boa Tá boa? Tá boa não, tá não Podia ter mais, né? Sim Merenda O que que vocês acham que poderia ter na merenda, mano? Vai ter almoço Eu sei que vai ter Almoço, merenda Desculpa Quer comer não, né? Dá pra tu usar Não, pô Não Dá não O que que tu tá achando da merenda? Muito boa Tá muito boa? E o suco? Tomou suco ou o Nescao? Suco Você achou o que do suco? Tá bom O cara gostou do suco, galera O cara gostou do suco Vamos saindo agora aqui, galera Da cantina Muito bonito aqui, sem zera Do nada Do nada Eu não quero ir não, mano Ah tá, foi mal Desculpa O cara tá com o meu casaco, esse safado Depois tu vai me devolver esse casaco depois, mano? Vou comprar Eu também não queria te emprestar não Só pra gente pôr na pedagoga Tô indo ver os... Pera aí Tô indo ver os bizarros, galera As vacas, chifrudos, corno Tudo que tem chifre é corno pra mim Só esse aqui não tem chifre, pra mim não é corno Olha os boi, galera Olha os chifrudos, corno Outro corno Hoje até que tá limpo, né, galera? Eu tenho que cuidar pra não pisar na merda Outro boi Mais um boi Isso aí parece que quer me dar uma cabeça Não toca não, maluco Pessoal, aqui Vou estar fazendo as atividades aqui na fazenda com vocês Tá? É a nossa primeira parada Vamos conhecer aqui sobre a casa das vacas Vamos conhecer um pouquinho sobre as vaquinhas, tá bom? Aqui nesse local a gente vai precisar fazer um pouco de silêncio, tá bom? Quanto mais barulho e mais editações fizer as vaquinhas Elas vão ficar um pouquinho estressadas, tá? A gente não vai querer vê-las estressadas, tá vendo? Qualquer dúvida você pode levantar a mão, tá? E fazer a sua pergunta, tá? Aqui nós vamos ter o André Mar Bom dia Bom dia Bom dia, pessoal Bom dia Me chamo André Mar, sou responsável aqui pela casa das vacas, pessoal Pessoal do fundão aí, ó, por favor Silêncio aí, galera Pessoal, por favor Sou responsável pelo setor de pecuária da fazenda Santa Rosa Então vou estar mostrando para vocês Falando para vocês um pouco sobre nossas atividades De pecuária aqui na fazenda, tá ok? E para isso, pessoal Eu preciso de um máximo de silêncio possível Ó, faz uma notazinha O pessoal está afundando Carinho no bizirro Vambora, galera Saí-me lá do carro das vaquinhas Do bizirinho Todo mundo fez carinho no bizirro Quem não fez Problema, né? Agora eu estou indo para o outro canto aqui E aí, como é que está sendo o passeio? Uma coisa bem top Só top, cara Só disso top, mano Ó o passarinho Coitado do passarinho Eu tomou um susto Estamos indo para o negócio dessa abelha, né? Acho que sim Não? Ah, as abelhas é para ali para frente Eu lembro que uma vez a gente andou de cavalo aqui No caso eu não andei, né? Eu criei só Mas vamos deixar Porque, para quem não sabe Eu já vim de fazenda Eu cuidava de alguns bichinhos Mas não vim exatamente de fazenda, né? Berra O negócio berrando para lá Ó Nossa, isso aí é um ventilador É uma ave maria Isso aí deve ser uma turbina Acho que a gente vai lá para essa abelha A carninha assada Gangorra, velho Tem gangorra aqui É gangorra o nome desse treco Vai tu, né? Tu gosta de subir no pau? Ó a gangorra Morre em dor de cabeça Vamos ver essa abelha Tô com dor de cabeça A cabeça tá latejando Pode ficar lá do lado do outro mesmo aqui, ó O que você tá achando desse paciente agora? Você vai fazer essa pergunta? Não Eu tô... Consegui Consegui Nós vamos ter aqui algumas caixinhas de abelhas Vamos ter a... Isso em boca direita Que vai ser barato Então a gente pede isso Para os outros também Mais um problema A gente vai fazer isso no namoro Essa caixinha aqui, ó Vai ser um modelinho Dessas caixinhas maiores aqui, ó Que já estão com abelhas Abelhas Uns bichos meio estranhos, né? Mas é muito interessante Todo mundo provou mel Muito bom, cara Pessoal, todo mundo aqui Tá chegando um pessoal ali Calma, deixa eu olhar a qualidade Tem um pessoal por ali De outra escola Não foi só a nossa escola Que participou do passeio, galera Foi outro pessoal também De outras escolas Juntaram Cassilda Thompson Qualquer são as outras escolas Misty Qualquer são as outras escolas? Tem mais ou menos outras escolas junto também, né? Tem a Thompson Minha escola Cassilda E Misty Alguma coisa assim Eu acho que estamos indo para 11 Melhores horas do dia, né? Que é comer Comer é bom Quem gosta de comer digita eu Digita eu e marca o tempo do vídeo aí Sei lá quanto tempo vai ter esse vídeo E aí, mano? E aí, mano? Uma consulta aqui O que você está achando desse passeio até agora Que tudo que aconteceu As abelhas A lavagem de De laranja Que eu não mostrei no vídeo Porque Ô, coisa chata E aí, o que você está achando? Estou achando legal, mano Está sendo legal aqui a fazenda Ah, mano Os caras estão mudando de ideia Antes o pessoal dizer que era só top Legal e chato E agora o pessoal está mudando mais de ideia Estamos vindo aqui Que a gente vai ter uma aula Não sei o que Graças a Deus Vamos se sentar um pouco Estamos mais duas horas de pé aqui já Ai, deixa eu me sentar Nossa, essa escadeira é muito fraca Mão medo de quebrar esse treco Essa escadeira é de plástico Ah, eu sou migra Ah, vamos embora Vamos ver agora Mini ponen Burro, mini burro e mini ponen Acho que é isso Aquilo aí já não posso gravar não É uma coisa que eu não posso gravar ali não Chegamos na área dos coelhos, galera Cueio usado, galera Tem mais um coelho ali Olha o branquinho Coelho, deixa eu dar uma olhada lá mais perto Peraí, peraí, caralho Deixa eu passar aí Tem que parar com essas porra aí, mano Se não quiser morrer ainda hoje Olha aí, mais coelho, grão Entendeu? Hum, tem mais um pra ali Qual tem o pretinho aqui, não tinha visto? Olha, tinha, 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 tinha um pouquinho Bem fofinho, né, galera? Bem fofinho Ó Medo do meu celular cair aqui, mano Dá o medo do celular cair Ainda bem que eu tô com o fone aqui Olha esse pequenininho pretinho Tem mais aquele ali que é bonitão Parece bem rápido ele, ó Voltia flash Pô, eu queria tocar nisso aqui, ó Eu queria tocar nisso Olha o todo de merda que tem no chão Tudo cagado aqui o chão, já dá Você é louco E aí, mano Como é que tem sido todo esse passeio pra tu? Muito estranho Hã? Muito mal Muito mal, não gostou do passeio, não? Não Gostou não? Por que não? Qual foi o que tu não gostou? Muita caca de animais por aí Mas é normal que tem uma fazenda animal Então é desse animal também, né? Tá tocando uma música ali Tomara que não dê copo ao white Lembrei da tartaruga, velho Dessa música agora Tamo indo agora pro próximo passo do passeio, galera E aí, qual que é a sua expectativa pro último passo do passeio? Meu peixe boi Peixe boi, peixe boi E você? Qual que é a sua expectativa pra esse último passo do passeio? É, o último, é? É, o último passo Exploração agora, trator, ó Tratorzão, galera Segurei, mano Qual são as suas expectativas pro... Talvez o último ou o penúltimo passo do passeio? Nenhuma É triste, galera Esse aqui é o último passeio, né? Se eu não me engano É o último passeio Depois daqui a gente volta pro ônibus E vamos de volta pra nossa escola É, vamos pro último, galera Vamos pro último passeio O tratorzinho aí, galera No interior eu andava muito... Tô indo ver... Fazer trilha agora A última menina Segue Segue, 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 segue Vambora, fazer a trilha, galera Nossa Somos aventureiros A trilha de mato Trilha de mato, galera Fazer trilha de mato Ó o rio, hein? Esse papo de entrar numa testa, hein, velho? Parou Ixi, lá ele Uma ponte de madeira aqui Isso aqui tá pra cair nesse pedaço Ainda bem que não quebrou comigo Ó, bonito, né? Vem que porra Você... Ah Vai Caralho, conseguiu o caio Quisando o sapato do cara Descolou É, te fuder, cara O cara tá zoando com as minhas caras Mano, eu tenho... O objetivo é andar em cima das tábuas Ou eu ando o quê? Em cima da lama Caraca a boca aí, cara E aí, mano O que você acha dessa trilha? Uma merda Por quê? Porque eu não gosto de trilha Por que não? Da última vez que eu fui em uma Eu saí todo cortado Problema seu Tinha quieta, cara Tô com dor de cabeça Não bate, não Galera, eu tô morto aqui Dois de cabeça, cara Sem dizer Ih, eu tô saindo do meu Desculpa Ah, não Vambora, vambora 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 Maldinha pra todo mundo Chega Eita, depois que eu caio E aí, mano Como é que você tá? Tô 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 indo bem, mano Eu também tô cansado já Tô cansado já Tô Tô A cabeça tava tejendo Ela literalmente lá no começo Não peguem uma folha O cara aqui Não Olha só Bem aqui a gente vai ter Uma partida de clareira natural O que aconteceu aqui A gente tinha uma árvore enorme Perto dessas árvores E ela entrou em estado De decomposição O que aconteceu? Ela foi crescendo Ela ficou ficando velha Quando ela ficou velha Ela acabou aqui caindo E virou essa área aqui toda Sem sombra por perto Vocês não estão sentindo A temperatura aqui Mas depois vocês vão já sentir Aqui a temperatura Ela já é bem mais alta É bem mais quente Vocês estão aí Tá um pouco friozinho Mas se vocês passarem Vocês vão conseguir Identificar A temperatura Quem não tem a sobra da árvore Vocês estão escutando Aí no final não né? Outra coisa Outro estado da clareira Acontece quando O vento derruba também a árvore Ou um raio Simplesmente ela cai E vira essa clareira Outra coisa também É pelo desmatamento Que o homem faz Vira essa área Totalmente desmatada Sem árvores por perto E até mesmo Sem animais Pra gente conseguir visualizar Tá? Vocês podem ir nesse local? Vambora Fazer silêncio Pra ver os malacos Minha dor de cabeça Agora vai latejar Vem Ó o macaco Ó o macaco Rapaz Cadê os macacos? Quero ver o macaco Meu coração Mano, meu coração tá acelerado Meu coração tá tipo Mesmo assim Se tu não parar Eu vou parar Ó esse bicho Achamos um macaco Tô zoando Eu quero ver o macaco Cadê o macaco? Coloca Coloca Ai meu Deus do céu Meu coração tá acelerado Oi Essa trilha aqui me lembra O acapa vendo a minha igreja O acampamento deve ser legal né galera Quem já foi no acampamento Comenta aí nos comentários Marca o minuto do vídeo Comenta O cara tá vendo comentário aqui Tô gravando O meu próprio vídeo O cara tá gravando O próprio vídeo dele Esse corno Meu coração tá acelerado pra caralho E olha que eu vim no interior Sou acostumado com isso Parece aquelas fotos lá Parece aquelas fotos lá Let go né Aqueles negócios lá Let go Editor coloca a música Let go aí Por favor Vamos ver as curiosidades Vocês conseguiram observar essas árvores aqui né Elas estão todas com umas plaquinhas São o nome delas Vocês também conseguem visualizar Que elas tem várias manchas nelas Isso quer dizer o que? Quer dizer que o ar Ele é um ar puro Não é um ar poluído Então a gente pode respirar aqui a vontade Tá É diferente de lá na cidade Que o ar é um ar totalmente poluído Né Essas árvores elas estão detectando Que aqui tem um ar puro Desse lado aqui ó A gente vai ter uma pontinha Eu botei um infarto de tanto rir Por que que eu fiz isso? Fazer uma casinha Pra um animalzinho morar nela Tá Aqui dentro dela vai ser a formidinha Quando a gente toca na árvore A formidinha ela vem em defesa Da árvore Pra ela gente não É Acabar matando a árvore Entendeu Vou tocar aqui ó As formidinhas ela vai saindo aqui sempre Tô vendo aí ó Tô vendo É tô vendo também Eu também Ainda cometei a caramba Elas estão saindo fruta Tira nossa foto aqui no et-goo Tira nossa foto aqui no et-goo Tá Tá topo demais isso aqui Ó o professor ali ó Professor educador de matemática É mais uma coisinha É mais uma coisinha É muito cuidado Tá A gente tava subindo Agora a gente vai descer Muito cuidado com o efeito dominó Você sabe qual é o efeito dominó Se um cair os outros também vão cair Esse é o efeito dominó Então Alguém leva todo mundo junto aí Ele tá na frente Tomara que alguém cai e leve logo todo mundo Menos eu Tô com a dor de cabeça monstra Minha cabeça tá latejando Ó Minha cabeça tá latejando Olha galera Vocês vão me pagar uns 500 reais Cada inscrito aí que eu tenho Porque na moral Minha cabeça aqui tá pra explodir Febre também do caralho Vocês ainda me fizeram gravar a porra desse vídeo Cadê o curupira? Quero cobrar ele Que ele disse que ia subir na árvore Porra sacanagem que escada E aí como é que vocês estão? Eu estou ótima Graças a Deus Por que você tá ruim mano? Eu tô quente Não tá é frio Vocês conseguiram observar essa plaquinha aqui ó Ali na frente Tá escrito você sabia? Vocês estão conseguindo visualizar esses buracos aqui ó Buracão Que será que mora aí dentro? Uma cobra Uma cobra? A raiz Raiz das árvores Raiz das árvores Não são esses bichinhos O que moram aqui são aranha Aranha caranguijeira Bota a mão lá ali Bota a mão lá Bota a mão lá dentro Olha só E também Cada buraquinho desse Olha tem um maninho O tamanho dele é o tamanho da aranha que mora aí dentro Ave Maria Ave Maria Aquilo ali é do tamanho da minha cabeça Cadê? Sem zoeira Com a armadilha ali Vê Maria Alguém teria coragem de botar o braço ali dentro O pente Como é Deus maravilhoso Sabe como a gente identifica quando Tem uma nova moradora Aqui nesses buraquinhos A gente consegue visualizar pelo Pelo barro Que tá mexido Bem na beirada aqui ó Por exemplo Aqui tem uma aranha nova Que o barro Já foi mexido Elas cavam bem lá pro fundo mesmo Elas cavam bem lá pro fundo mesmo Por que que elas só fazem casinhas assim? Pra não correr o risco da chuva vir E acabar destruindo a casa delas Tem muita gente feia e muita gente bonita Eu sou um dos feios Cuidado cara Muito é feio cara Ai peraí Peraí porra Para do nada não Se eu te atropelar aqui tu não sobrevive Não cara A gente tá voltando pro trato agora Pô eu queria que alguém escorregasse lá em cima Levasse todo mundo já Ah que lascava Vinicius Deixa eu te reclamar mano Ah não Qualquer minha Eu reclamo se eu quiser Ah tudo Solos Seu pobre Olha aqui Fala Seu sem pai É realmente não tenho pai Vou te chamar de cacai sem pai Ah de fuder cara Mato galera Ah puro Dá pra respirar né Dá pra respirar né Respirar um pouco de ar né Virar o hook agora Ah é muito puro cara Sim Cara meu também Ah é muito puro cara E apanhamos Ixi cara aí quase que eu ganhei Pessoal vocês conseguiram observar aquela plaquinha ali? Sim Essa plaquinha está dizendo A área de preservação permanente Significa uma área Que ela não pode ser desmatada Uma área Que tem árvores grandes Por isso que aqui é mais frio também A gente consegue também visualizar Alguns macaquinhos aqui por perto Mas Como a gente está fazendo um pouquinho de barulho Eles acabaram de se distanciar A gente consegue Escutar primeiro o barulhinho que eles fazem Depois a gente consegue visualizar Por perto da gente Essa área aqui é diferente Da área de clareira que a gente viu lá no início Já é um pouco mais quente lá E aqui já é um pouco mais quente Por conta da área que é exatamente preservada E aí Sugar logo todo o oxigênio do plano Eu tenho que parar de fazer Essas coisas estão parecendo retardado mental Galera Olha a passagem Ai caraca De novo Nossa Eu sou horrível fazendo trilha Não liguem pra isso por favor Olha o ônibus Ah não O trenzinho ali Olha de novo Eu só vou orientar pra vocês Pra não correrem Pra não se machucarem Cada um sabe o local Que você estava sentado Então a gente vai devagar Que cada um senta onde estava sentado Sim Vambora Vai aí Esse papo de senta é muito estranho Quem vai pegar no ferro levanta a mão aí Todo mundo levanta a mão aí O cara levantou a mão aí Vai pegar no ferro grosso aí Meu banco é lá na frente Tá vambora Vambora E aí mano tudo bem? Tá ótimo Como foi a trilha Como foi a trilha pra você? Se tirasse a experiência daqueles outros alunos barulhento até que seria legal Ah mano Foram bagunceiros de marro pessoal né Aqui mano chegamos na área dos cactuzinhos Estranho Muito estranho Olha o tamanho dos espinhos dessa miséria Meus mano Isso aqui é grandão hein Ixi Lá é Ih vambora galera Pro trator Bora Bora Os caras vão litar pra trás mano Vambora 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 Corre Corre Sobe A ver Maria Os caras vão virar o carro Tá quente aqui onde eu me sentei velho Tá doido Bom galera Aqui com ele de novo E aí mano Como é que foi aprender sobre as plantas? Foi ótimo Até peguei uma pimenta aqui Cadê? Mostra aí Cadê? Cadê não? Perdi a pimenta O cara roubou uma pimenta e perdeu a pimenta É foda Ah não Peraí aqui Cadê? Calma aí Ah você sentiu? O cara perdeu a pimenta mano Nossa Achou a pimenta Ó roubou a pimenta ó Aí ó Boa cara Boa nada Come tubo Come aí Come aí Come Come Forte Come O cara tá Todo mundo digitando aí Hashtag Cagão Não quer comer pimenta mano Deu um cheiro forte Essa ideia do cara mano Bom eu acho que essa é a última parte do passeio Eu não gravei muita coisa Até porque algumas partes Não eram permitidas estar Utilizando câmera do celular Porque os monitores não deixaram Mas mano Foi legal O passeio Só fora a parte que Eu tava com muita dor de cabeça mesmo Acho que vocês não tão ouvindo nada Por conta do barulho do trator né Mas aí o problema é de vocês Ó as plantas de limão De laranja Enfim Vamos ver se a gente acha curupira aqui Eu vou cobrar aquele safado Porque quando eu fui no No sexto ano Quando eu fui no sexto ano Passear Foi no primeiro passeio Ele disse que ia subir na árvore E não subiu na árvore Ele falou Pro próximo capítulo Eu vou subir na árvore E eu vou cobrar esse capítulo Que é hoje Se a gente encontrar o curupira Vou cobrar esse safado Vem esse safado Que eu vou te cobrar aqui hoje Galera Erro meu Não foi o último Momento de tudo né Então agora a gente vai conhecer Sobre o peixe boi O peixe irmão das vacas né mano Então vambora Vambora Pera aí Deixa eu descer aqui Dessa parada O trequinho chato Esse trator Vou perguntar pra mais alguém aqui O que eles estão achando Do passeio até agora Deixa eu ver Não tem ninguém aqui não Vou perguntar pro pessoal lá da frente Pera aí Tem um pessoal bem maluco lá pra trás Melhor ignorar eles São doidos mesmo Vambora Entrevista rápido aqui O que tu tá achando Do passeio até agora mano Mano tá Cala a boca Mano tá muito é massa Mas vai ficar mais massa Cala a boca aí Tirou a orelha da frente Vai ficar mais massa ainda Quando a gente for embora E der comida pra nós Comida é bom E tu O que você tá achando Do passeio até agora Nada viado Tá de Jack A comida lá Foi bem pouquinho Tô na broca aqui Tô pra comer Todo mundo tá com fome Tô pra comer Tô pra comer Tchadamerenda aqui E você mano O que você tá achando Do passeio até agora Sem comentários Sem comentários Sem comentários Sem comentários O cara é quieto O negócio é arrastar um cara A gente me impediu Nesses matos Não Xuxa Deixa quieto Vou falar isso não Esses caras são doidos Olha nos peixes Sai do meio Eu quero ver os peixes Mano Pera aí Olha os peixes Boi Olha os peixes Boi Pessoal olha só Vocês podem ficar observando aí Vocês só me escutam um pouquinho Aqui nesse tanque A gente vai ter Cerca de peixe boi Caralho Nossa E aqui nesse tanquezinho A gente vai ter 20 peixe boi Deixa eu comer Capitão Valeu Valeu Vamos pôr Vai de fuga Tô brincando Tô brincando Tô brincando Brincadeira Tá levando as zoeiras Cuidado com o celular Mano O peixe boi é um bicho muito estranho Né mano Isso também é pra ele Por isso ele tá falando Né E aí Mas pare Também é estranho Vídeo Vou se beijar Tá doido Boa Professora Aqui Eu vou gravar agora Qual é a sua experiência Com esse passeio Que a senhora tá achando até agora Olha só Muito bom Ótimo Nossa Palavras belas Tá no máximo Debaixo d'água 20 minutos Ó 20 minutos O peixe boi que você vai ficar embaixo Deixa eu encontrar mais alguém aqui Pra entrevistar Diferente do Do pilhote Ali Achei Achei a nossa vítima Ele de novo Achei a nossa vítima Galera Ele de novo E aí mano Como é que está sendo a sua experiência Ao conhecer seus familiares Peixe boi Vai te catar Vai Vai ser legal Conhecer os peixe boi E os familiares Qual deles é teu tio O cara não quer responder Qual que é o tio dele O piranucu Comeu ainda agora aqui O piranucu Te juro Velho Não apareceu É peixe boi Mas apareceu o piranucu Olha lá O piranucu Filho do ar Não Olha o piranucu Ali ó Olha o piranucu O piranucu Já entrevista aí Todo mundo aqui mano Não tem mais ninguém Pra conquistar Olha os bichos Atacando a semente Deixa eu te ver Licença 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 Opa Entrevistinha com você aqui Como é que está sendo Esse passeio até agora Como é que você está achando Conhecer os peixe boi Essas coisas Tá legal Só isso Tá legal Estou gostando Conhecendo coisa nova Mais nada Mais nada Ela é a última pessoa Que eu entrevistei Não tem mais ninguém Pra entrevistar Tem alguém que posso entrevistar Legal Acho que dá falta de entrevistar É Opa Perguntinha pra você aqui Perguntinha Vem cá Perguntinha Como é que está sendo O passeio até agora E Como é que fala E como é que está sendo Com os seus peixe boi Seus familiares Familiares É bem o teu Que está Meus estresse não E você Como é que está sendo O passeio até agora Não quero falar não Porra E tu Ricardo Como é que está sendo Porra Sacanagem É doida as meninas É os caras Que ainda dizem Fé na irmã É doido Não é brincadeira Mas é isso Acho que esse é o último vídeo Não sei Foi mal Eu me escuro Acho Da 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 monitor Vou segurar esse celular Antes que ele caia na água Os peixes sumiram Só tem peixe na verdade Os peixe boi foram Te arrasta pra cima Caçaram todo mundo Mentira Olha ali Olha os peixe boi Caralho Tem um monte Tem uns 12 ali Porra Que preto Bora 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 Vamos ver os peixe boi Aqui de perto A gente come com um monte A gente come com um negocinho Tipo a gente tem uma garrinha na boca Que porra é essa É Olha o pirarucu ali embaixo Olha o tamanho desse maceta Vamos embora Vamos vazar agora Retornamos aqui pro tratorzinho galera Acho que agora a gente vai lá pro final Voltar lá pra onde tem uns ônibus E a gente vai embora E aí mano Resposta séria agora Como é que foi todo esse passeio Como é que foi Conhecer os peixe boi Tinha quieto aí E aí como é que foi Foi ótimo Te divertiu Muito Sim Bastante Foi top também mano Foi top pra mim também O problema foi a dor de cabeça Que me deixou em parra essa desgraça Chegamos na última parte aqui da viagem Agora nós Só vai merendar e depois vamos todo mundo partir pra casa Bora Graças a Deus eu tô cansado Vocês tão cansado aí galera Vocês tão cansado Tô mano Tô Tô morrendo dor de cabeça Minha cabeça tá latejando cara Tô mora galera Vamos merendar Vamos merendar Vamos merendar Querem encher a pança Até não puder mais Mentira que os caras só deixaram repetir mais uma vez né Na verdade eles nem deixaram repetir Só com uma vez e acabou né Galera me despedi de todo mundo Ai tô dor de cabeça de novo Despedi de todo mundo Mas achei mais uma vítima aqui E aí mano Como é que foi sua experiência com o passeio É muito mal também Por que mal? Porque todo mundo bagunçando aí É mano Pessoal bagunça normal cara Cara sério Eu tô com a dor de cabeça monstra véi Nossa Quem gostou do passeio aí Levanta a mão Ninguém porra Vamos esconder Os caras deixaram no vácuo O cara levantou a mão aqui ó Cara vocês vão me pagar véi Pra ter me feito participar desse O pessoal que pediu pra eu participar dessa merda aí Na moral Eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês mano Vocês me pagam Vocês vão me pagar 500 reais Cada um de vocês Os caras meus inscritos me fizeram vir nessa porra desse passeio só pra passar raiva E ficar com dor de cabeça Minha cabeça tá latejando maluco Mas agradeço aos inscritos porque teve comida né Comida é bom Comida é boa Obrigado pelas comidas Oxi Sem comida Vinicius não Não é o Paulo aí O Paulo não ficou pra trás não E o professor só deixou o Paulo Foda-se Não vamos voltar pra buscar não Deixa pra lá Não volta pra buscar não Deixa eu deixar Esquece Mas é isso galera Falou Até mais E fui na verdade não né Vou gravar ainda voltando Mas fora e voltando pra casa Eu tô todo encolhido aqui na cadeira do ônibus mano Eu me deitei aqui sei lá Tem duas cadeiras né Uma do lado do outro Eu me encolhi em toda aqui O outro ali tá fazendo o mesmo ó Só que eu tô mais encolhido E o meu não tem aquele negócio no meio ali ó Isso aqui é até ir atrás do caralho O pessoal tá ali pra trás O pessoal tá todo com preguiça Todo mundo com dor de cabeça E aí mano O que que tu achou do passeio Muito brabo Mas aí a dor de cabeça chegou É E aí mano E aí cabeça de agatrica Oi Tu achou o que do passeio mano Mano uma merda Tipo assim Preferia pagar mesmo Pra ir pra outro lugar Pois é O dinheiro que eles gastaram Indo pra essa fazenda Poderiam levar a gente pra Miami né É Poderam me bapê lá É Eu me bapê O cabelo tá uma bagunça Cadê o negócio Eu vou deitar aqui Eu vou dormir Eu só vou acordar Quando eu chegar lá É praticamente umas 3 horas De viagem de ônibus Eu tô com a dor Mano Serão os inscritos Que pediram pra eu fazer isso aqui Na moral Vocês vão me pagar 500 contos cada um hein Mano Eu tô com a dor de cabeça Do caralho Mano Nossa senhora Sério mano Minha cabeça tá latejando Mas tá friozinho o ônibus Porque ele tem acionário Tão gemendo ali atrás Os caras tão transando ali atrás Desculpa as palavras aí Galera Serão Mas é Porque eu vou Temperamental hoje O coririnho O coririnho tá comendo alguém ali pra trás mano Tá bom mano Para com essa porra aí Para com essa porra aí Tá bom né Eu vou aqui dormir E bom galera Acho que esse é o último vídeo que eu gravo Não sei Talvez eu grave outro Enquanto eu tô voltando pra casa Pra conversar com vocês um pouco Mas é isso aí Falou por enquanto Agora eu sei Nós ficou lá Até as Nós saiu da escola Não Eu saí de casa Umas 5 e ponto Mais ou menos Por aí Assim não sei Um pouco antes Um pouco depois talvez Cheguei na escola Aí eu cheguei na escola Era umas 6 e pouco Talvez 6 e meia Aí nós saiu de lá Eram mais 7 Talvez 7 e meia E nós 7 e meia E nós chegou Lá na fazenda Umas 9 horas Aí da fazenda Nós ficou lá Bagunçando Não dá contato não Pô Você quer vídeo pro YouTube Aí não pode fazer esse tipo de coisa Aí chegando lá Foi da hora Pô Teve o lanchezinho O bom desse negócio Foi que foi o lanche Foi o lanche que foi legal O pessoal agora Tá tentando invadir meu vídeo aqui O corno que tava ali do outro lado Tem outro corno aqui atrás Tem 3 corno na verdade Ó O outro aqui Esse aqui tá recebendo Esse aqui tá recebendo A inteligência Recebendo a inteligência Galera Recebendo a inteligência Tá sendo possuído Chama um padre O outro ali Tá tendo convulsão O outro tá tendo convulsão Esse aqui tá morto Já Na moral Dor de cabeça do caralho O pessoal Bom O pessoal é gente boa Apesar do que o pessoal Parece ser muito chato Cada um tem Seus defeitos Todo mundo tem Seus pontos fortes E por aí vai No caso eu não tenho Nenhum dos dois Eu tenho uma preguiça mesmo O editor deve estar usando Com a minha cara agora Aí mano Pro pessoal aí Que apareceu no vídeo Que é da outra escola Porque não foi só a nossa escola Foi o pessoal da outra escola Vocês que apareceram no vídeo aí Que participaram da entrevistazinha Conversaram aí no vídeo Valeusão Obrigadão Um salve pra vocês aí Até mais E fui Eu não sei se esse é o último vídeo Mas Ah deixa eu terminar De continuar falando aqui O negócio Sobre o Quando eu saí de casa Depois nós chegou lá Na fazenda Que porra é essa Mata Mata Que Beleza Natural É normal É normal isso aqui É normal Eles são retardados mesmo Eles fugiram do hospício Não liga não Aí Enquanto eu vou falando aqui Porra Deixa eu falar Porra Eu no negócio aqui Mó sentimental Conversando com o pessoal Agradecendo o pessoal Que apareceu nos vídeos Que era da outra escola E vocês se comendo aí atrás Porra Aí beleza né Nós chegou lá na fazenda Como é que é o nome da fazenda mesmo? Fazenda Santa Rosa Fazenda Santa Rosa Aí chegou lá Foi top A comida Só a comida que foi boa mesmo O resto foi uma merda Ninguém ligou pra explicação de nada Quase não deixaram a gente usar celular Teve a trilha lá Que foi top também né mano A trilha até que foi da horinha Teve o O ar puro que teve lá né mano Teve uma fungada Que tudo isso sugou Todo lado do lugar Ai cara Que bom Ô ônibus Eu tô com a vontade De cagar monstro agora Eu tô encostado num vidro Que tem atrás de mim aqui Que se essa porra quebrar Eu vou pular direto pra fora do ônibus Mas é isso aí galera Por enquanto falou Eu acho que esse vídeo aqui Vai dar umas duas horas de duração Sem zoeira Eu gravei muito velho Se não der duas horas Dá pelo menos quase uma hora mano Mas é isso aí Falou por enquanto Até chegar na escola lá Talvez eu não grave Talvez eu não grave Mas é isso Falou Deixa o like aí Se inscreve Miserra